E chamo para mediar essa mesa o meu amigo conselheiro de saúde Tayou, a conselheira Diancoi, a conselheira Evana e a pastora Iracy Maria. Gente, essa é a comissão organizadora da 5ª Conferência Municipal de Saúde Mental e a gente vai passar a palavra ao nosso organizador, coordenador Tayou e depois a conselheira Evana vai dar ciência do regimento interno desta conferência. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Uma satisfação estar aqui numa conferência de saúde mental e na realidade o que nós vamos fazer aqui é a leitura do regimento que já está aprovado, tá, esse regimento já foi aprovado portanto não cabe mais modificação no regimento. É uma leitura do regimento. E no caso, a Evana vai fazer a leitura e eu pediria a vocês apenas que ficassem atentos às clausas que estão nesse regimento. Bom dia a todos. Artigo 22, os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 5ª CMSN, MAGÉ, e posteriormente submetidos à apreciação da plenária, MAGÉ, 4 de março de 2022. E abaixo tem a assinatura dos conselheiros municipais, presidente do Conselho Nacional do Regimento, né, do Conselho Nacional do Regimento, né, ele é a leitura do regimento. É, foi feita a leitura do regimento e o regimento, no meu caso, ele me contempla no artigo 22 que os casos omissos do regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. Por que não? Eu sei que eu te contei porque você é 22. Ah, porque o que ocorre aqui, o que ocorre, no caso, uma pergunta inclusive aqui pra nós, é em relação à suplência. Se seria, se a gente poderia pensar no caso de ter a eleição de suplência, em caso, da ida na estadual, a pessoa não tiver condições de ir, se a gente já poderia deixar hoje apontado em suplente. E o B.C.U.? Com certeza. O regimento é simples cópia do que é enviado pela Nacional. Então, às vezes, em alguns aspectos, isso fica meio sem nexo pra gente. Nós vamos eleger quatro delegados. É óbvio que realmente a proposta teremos que eleger quatro estilares e quatro suplentes. E guardar a ordem de votação para que se o suplente também não for, a gente tenha um segundo suplente pra não deixar a gente de representação. de um segundo suplente. Exatamente. Isso aí foi uma coisa que eu observei no regimento. E outra coisa que eu tive conversando com a Formiga, que ficaria pra gente ficar atento na questão do debate, é em relação à questão da saúde do trabalhador. A questão da saúde do trabalhador, em relação à questão da saúde mental do trabalhador, eu queria que a gente se ridicasse nas nossas propostas em relação ao assédio. o assédio moral, o assédio psicológico ao trabalhador de saúde. Então, isso é uma das coisas que eu queria que estivesse presente na nossa discussão. No caso, é o básico que eu tenho a falar. Agradeço aqui a presença e agradeço a todo mundo por ter me dado essa oportunidade. Isso. Eu sou profissional de saúde e uma das questões que eu queria falar aqui é da questão do adoecimento do profissional de saúde. E é uma das questões que eu queria que fosse trazida para a conferência. Porque o assédio, principalmente, o assédio moral, o assédio psicológico, a sobrecarga que vem sobre o profissional de saúde, a sobrecarga emocional, o processo emocional que você passa. Conforme a secretária, eu estava colocando aqui um caso, mas ela não vive só um caso. Ela vive vários casos. E eu, como profissional de saúde, que trabalha com crianças, eu tenho um canal de YouTube de onde eu faço meus vídeos e tal, e uma das coisas que eu nunca procuro colocar nos meus vídeos são as minhas perdas. Até para não causar emoções nas pessoas e naqueles que assistem e naqueles que acompanham o meu trabalho. Mas, cada perda que eu tenho, ela, ela me abate. Ela me abate e ela me afeta emocional, ela me afeta psicológico, ela me corrói. E são coisas que, que é do dia a dia, porque as crianças que eu lido, que são crianças que fazem tratamento de câncer, então essas crianças, elas, elas vão num processo evolutivo. E muitas vezes, elas vão num processo de decadência. E muitas vezes, isso são coisas de lidar com a vida, lidar com o ser humano, de você lidar com a criança que te chama de tio, que te abraça, que te beija, que tal. E depois você vê que aquela criança não está mais aqui para te abraçar, nem para te beijar. E você fica com a criança, com a família. Até hoje, graças a Deus, eu não tive uma mãe que pedisse para eu poder retirar o vídeo de uma criança que faleceu. Nenhuma. Até porque, isso é outra parte, mas isso é, conta uma história, conta um processo, conta uma trajetória. Então, a criança chega, a cabelo do dia, dentro do hospital, daqui a pouco, eu vejo a criança estar careca, aí daqui a pouco, quando eu passo de novo, eu estou dando, graças a Deus, que o cabelo da criança está crescendo novamente. Mas, visitar a criança lá no leito, muitas vezes eu vou, por causa do meu envolvimento, porque as pessoas falam, não, mas tem envolvimento, o profissional de saúde, ele tem envolvimento, você vai lá no leito, você é humano. então, conforme, eu estava vendo, aliás, eu fiquei triste, porque eu não gravei o seu depoimento, o seu depoimento foi maravilhoso, tá? É, é emocionante o que você fala, entendeu? Eu nem esperava. Não, realmente, me surpreendeu, me emocionou as coisas que você falou, aprendi com você, e, 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 eu queria que a gente, nessa conferência, levasse essa questão do profissional de saúde, desse mais atenção para nós mesmos, para a nossa doença, porque, o psiquiatra, ele tem uma coisa, o psiquiatra, que ele vai, ele te medica, eu confesso, eu sei que, eu fiquei impressionante, porque eu pensei que o psiquiatra, eu não pensei que ele fosse pensar que eu fosse maluco, que é o contrário, eu pensei, eu pensei que ele fosse pensar, esse cara, ele está querendo aplicar um golpe, eu pensei, o psiquiatra vai pensar que eu quero aplicar um golpe, porque no final, eu pedia nos dias, e eu acabei pedindo ele uns dias, aí ele, ele falou assim, não, eu vou te dar uma semana, porque o filho acabou me dando 15 dias, e, fica uma coisa assim, aí você volta para o trabalho, e você fala assim, bom, eu agora já sou maluco, a minha chefe, a minha chefe, qualquer coisa que ela falasse comigo, então, já está lidando com o cara, que eu estou falando psiquiatra, mas, no meu ambiente de trabalho, eu estou com 5 coletas, que estão passando pelo problema psicológico, e, eu espero que exista um trabalho da própria psicologia do sistema, para poder identificar que existe essa chefinha que está adoecendo os funcionários, e a coisa mais difícil é você conseguir, provar, que você está passando por um processo de assédio, a coisa mais difícil é você conseguir essa relação, de você falar assim, não, eu sei que eu sou ruim, mas a minha chefe é pior do que eu, porra, pelo amor de Deus, porque, como que ela conseguiu adercer, sim, então, então não é um problema meu, é um problema, sim, não, sim, os colegas de trabalho, os colegas de trabalho também, nem só a chefinha que causa isso, os colegas de trabalho também causam isso, com certeza, porque tem pessoas que te, que já te olham, com um olhar, não de, de entender que você é um colega, ou quanto ele, às vezes te diminui, uma coisa, e às vezes vem daquela coisa, que tem palavras que já vem de lá e de trás, que você já não quer estar escutando, tá, então eu peguei um pouco essa palavra aqui, para dizer para vocês, vamos ficar atento, a nossa profissionalidade de saúde, porque a gente também adoece, a gente adoece, então, hoje, hoje eu vim para cá pensando que eu ia falar dos autistas, porque eu lido muito com os autistas, aliás, dos autistas, eu comecei, eu comecei a conhecer os autistas, engraçado, parece que antigamente não existia autista, então, de um tempo para cá, que a gente começou a dar essa tensão, uma tensão maior, e foi quando eu passei a entender, eu passei a compreender, porque, você tirar sangue de uma pessoa normal, uma coisa, você tirou sangue de um autista, é totalmente diferente, então, quando, quando já chega um autista, fala, abai, chegou um autista, é o contrário, eu, 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 eu gosto quando chega um autista, porque eu aprendo por eles, agora, agora, a maneira da abordagem, de nós, profissionais de saúde, para um autista, então, isso é, é muito importante que os profissionais de saúde, estejam dentro, da forma que eu quero abordar um autista, porque, eu fico imaginando, que a minha olhada, no autista, é uma facada, entendeu, para ele, eu acho que é uma facada, e muitas vezes, eles, eles, demoram, a ter esse processo de confiança em mim, mas, eu pensei que eles também passam a confiar em mim, como o síndrome de Down, o síndrome de Down, eu acho ele, até malandro, porque, o síndrome de Down, você vai para a mulher, um pouco, para o lado dele, tipo, peraí, parece que ele quer te contar alguma coisa, não, espera um pouquinho, aí você, poxa, o síndrome de Down é outra malandragem, então, você que é profissional de saúde, você tem que estar atento para esses detalhes, de cada pessoa, de cada ser humano, de cada patologia, de cada caso, de cada história, mas, não esquecer a sua patologia, entendeu, porque tem um dia que, de repente, você está bem, igual, por exemplo, eu trabalhar com o bebê, o pessoal fala, ah, mas você enfia a mulher num bebê? Eu falo, claro que eu enfia a mulher num bebê, se eu enfiar, o bebê tem que enfiar, então, eu prefiro que eu enfie, do que eu enfiar, entendeu, porque eu vou trabalhar com aquele bebê, como se fosse o meu bebê, então, essa é a minha preocupação, é estar passando para aquela mãe, um processo de confiança, então, nós, profissional de saúde, mas, só que quando eu termino de tirar o sangue daquele bebê, às vezes, eu estou assim, da carga que fica, de você estar fazendo um procedimento, são N casos que acontecem, entendeu, e aí, essa coisa que fica para nós, com o somado de saúde. Gente, obrigado, desculpa, por favor. Você pensou que ia se divertir? Pensei que ia me divertir. É, não, não, aqui, eu nem sei se eu deveria, o meu momento aqui já terminou, a mesa já é para ter sido desfeita, e eu sou ligado aos protocolos, e também é um tema difícil de ser dialogado no ambiente da saúde, porque envolve muitas questões de pensamentos ideológicos pessoais, mas, já que eu, me conto aqui no diálogo, falo um pouco da questão da espiritualidade, eu queria trazer, assim, uma informação, que valeria a pena que os profissionais de saúde pensassem, que está vinculado à questão do autismo. nós, enquanto sociedade, precisamos aprender a viver com a diversidade, com a diferença. isso é algo extremamente importante para o processo do crescimento da sociedade enquanto sociedade. E a gente tem visto as estatísticas, quando você vai para estudar esses dados, cada vez mais crescentes e assustadores para o futuro em relação à questão do autismo. E o que que isso crescente? É, a gente fala sempre que é assim, não, sempre existiu isso, mas não tinha propaganda. realmente não tinha esse acesso à informação tão grande como é hoje. Mas não tem, quem estuda os dados científicos, não tem como questionar que, independente dessa questão do diagnóstico, né, de tudo isso, independente dessa questão da comunicação que facilita o acesso à informação, não tem como contestar que a realidade é crescente. Isso também é verdadeiro. E aí, o que que você vai pensando quando você dialoga com esses temas do ponto de vista da ciência e da espiritualidade? A sociedade teima, em alguns temas, a voltar a dias tenebrosos que nós já vivemos, como aqueles de construir uma raça perfeita, uma raça pura. E você vai desenvolvendo a ciência de tal maneira que hoje, em muitos locais do mundo, você consegue diagnosticar no bebê na barriga da mãe se ele vai ter uma deficiência, se ele vai ter tal, e aí as pessoas vão fazendo a opção pelo cerceamento da vida porque quer ter a criança perfeita. O autismo, você não consegue diagnosticar na barriga da mãe. Então, será que não é uma sinalização de que nós precisamos aprender a viver com a diversidade, com a diferença? Por que que o número de autismo já tem crescido? Porque a gente não vai conseguir perceber na barriga da mãe esse diagnóstico, que já é difícil de perceber depois que está ali, vivo já, do ponto de vista até do direito, mas na barriga você não consegue perceber. Então, é a única forma para obrigar a sociedade a entender a necessidade de conviver e de aprender com a diferença e com a diversidade e não cair nesse caminho tenebroso de que a gente precisa construir a perfeição. A perfeição está na diferença. Boa tarde, gente. Está sendo montada a comissão organizadora da quinta Conferência Municipal de Saúde Mental para discussão para a plenária final e discussão da indicação dos delegados. Então, há dois aqui, não tem prejuízo. Então, vamos ao estado do Taimor. 5. Manutenção dos equipamentos existentes na hora de estruturar o material. Eu acrescentaria manutenção e aquisição. Porque manutenção é você fazer manutenção e a aquisição de novos equipamentos. Mas nós já colocamos. Aonde? Olha só. Aqui está manutenção dos equipamentos existentes de óbito estrutural e material de trabalho. Então, vamos explicar o que está... Não está falando de aquisição. Não. Se a gente vai ficar com êxito e manutenção. A ideia é essa. Mas se você quiser melhorar, fique à disposição. Eu acho que isso... Eu acho que isso é... Eu acho que... Eu acho que isso é... Bateriais terapêuticos. Bateriais novos. Eu sei que esse equipamento de óbito... Bateriais... É equipamento de óbito... É isso. Que não está colocado aqui. Agora... Olha só. Aqui quando a gente fala, nós não precisamos de equipamentos existentes de óbito... Equipamento que a gente está falando, que é a unidade de saúde. Eu não falei o equipamento... É... Que a gente... O material. No CERF. Entendeu? Pois é, porque... Então, você por favor... Faz uma forma... Por favor, redija aí... Essa que é a gente... Não, vai. A gente pode fazer junto. Então, vamos para o que... É... Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e o povo do povo teve ali uma linha... E tal, e pães... Eu só queria fazer um esclarecimento aqui no item 18. Posso? Não pode. O item 18 colocaram assim... Lutar por financiamento adequado. Eu sei que no tar, todos nós lutamos. Não pode trocar por garantia, não. Mas o que pode... Garantia e financiamento adequado, está certo que nós não somos ordenadores de receita. Lutar pela garantia... Nós não somos ordenadores de receita, claro. Mas... Não é só por... Não é só por... Lutar pela garantia. Lutar pela garantia. Eu sei. Lutar pela garantia. Lutar pela garantia. Do financiamento... E pode continuar. Essa aqui, ela foi... Foi... É... Foi elaborada para... Fora. Certo. É para o judiciário. Aqui é o seguinte. Quando coloca o equipamento, é que, geralmente, a maioria dessas propostas foi elaborada pelas... Pelas profissionais. e elas tratam aquela unidade é um equipamento de saúde esse equipamento de saúde para o nosso entendimento de estudos lá, meio de um caso mas vamos embora eu acho que ficou bem entendido vamos fazer então isso aí, eu acho que a plenária tem condição de, diante do esclarecimento que você deu de ficar livre o que ele falou tem uma situação que está acontecendo que ninguém está vendo garantia a modernização dos equipamentos que estão sendo lançados em proa a esses autistas, coisas que não existiam antigamente que hoje existe computador até a rede global até a global agora minha filha é especial que está montando um propôs na global porque ela moderniza a modernização isso no item não, montar o item 5 é aquisição de novas tecnologias novas tecnologias avançadas fora no sistema 24 24 24 bate no peito maior nós vamos ter que garantir também também a Quem coloca seu nome à disposição para ser delegado? Delegado. Evano. 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 Maurício. 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 Evano. Agelio. Alvarez. Marcelo. Patrulhe. Tem dois titulares e três supridos. Não tem nada, a gente não votou. Não. Estou fazendo aqueles cinco quatro pessoas. Será que alguém não vai querer votar seu nome, Feuer? Vai. Então tá bom. Então vamos votar. Por favor, aqui, Márcio, Júnior, Ana Paula e Eduardo. Mas a gente vota ali? Só o segmento, né? Só o segmento. O segmento de usuários que vão votar nesse momento. É pra sair ou pra cá? Fica aí! Aqui, garoto. Pra ser uma coisa. Não, pra eles não saberem. Usuário é também ele, ela... Vem cá, Ana Paula, aqui. Não, você é usuário pra votar. Os usuários que querem aqui quando vocês vão votar. E vocês, candidatos, querem aqui na frente. Os anjos, então pega. Pega o seu trachauro. Eu não. Vem pra aqui, você é candidato. Não, não. Você tem que votar aqui pra votar. Você é usuário. Tem que votar isso em frente também. Vem cá, Ana Paula. Tem mais usuário aqui? É esse aqui. É esse boninho aqui, ó. Senta aqui, filho. Fica aí, fica aqui. Fica aqui, meu povo. Senta aí, Márcio. Tem mais algum usuário aqui? Deste aí, você vai aí. Vou votar amigo. Vem cá, Ana Rosa. Agora! Vem case já. Tem mais de 30 reais. O dia, vc פה bêha! Levanta o cachauro! Um, dois! Um, dois! Três! Três, quatro. Não, você não vota, presidente. São três votos no Itaio. Quem vota na LICA? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você não vota? Oito. Então, fica assim. LICA é titular e Itaio suplente.